Uma testemunha que estava na casa onde aconteceu o assassinato revelou à polícia militar a identidade do homem que matou Jefferson Pereira Gonçalves, de 22 anos. O suspeito do crime, segundo os militares, faz parte de uma gangue. A morte de Jefferson teria relação com a disputa por ponto de drogas. Na sequência do homicídio, o autor fugiu. Os policiais fizeram buscas em alguns locais do bairro e numa das casas localizaram um rádio comunicador. A equipe encontrou um rádio de comunicação de HT na frequência da polícia onde dificultou fazer a prisão desse autor. Chegou uma nova denúncia que supostamente teria droga e arma em frente à casa dele. Aí com essas informações deslocamos em frente a essa casa da denúncia onde nós encontramos... Crack, maconha, balança e outros materiais também foram apreendidos. Além de uma espingarda calibre .22 com mira telescópica, carregadores e muita munição. O suspeito pela morte de Jefferson continua sendo procurado.